Gente, vamos pra uma outra polêmica aqui, porque o Bafafá também tá rolando em Hollywood, não é, Fafá? Afinal de contas, tá rolando uma polêmica forte por conta das indicações que foram realizadas nesta semana para o Oscar. E a não indicação de Mago Robbie pelo papel de Barbie, e sim do protagonista que faz o Ken, levantou uma belíssima discussão. A Malu Bacarin preparou uma matéria pra contar pra gente o que tá rolando por lá. Dá uma olhada. No ano de 2023, os filmes Barbie e Oppenheimer, apelidados pelo público como Barbenheimer, dominaram os cinemas. Como resultado, os longas receberam destaque nas principais premiações, mas não foram todas as indicações que agradaram o público. A ausência de Mago Robbie na categoria de melhor atriz no Oscar pelo papel em Barbie causou revolta nas redes sociais. Os internautas alegam que a academia não entendeu o filme, que fala sobre o papel da mulher, ao indicar Ryan Gosling pelo papel de Ken e não a atriz. A diretora, Greta Gerwig, também não concorre em melhor direção, categoria que conta com apenas uma mulher. Para o crítico de cinema Chico Fireman, Barbie foi comprado pelo público como um filme comercial, o que pode ter resultado na falta de uma indicação para Margot Robbie. E tinha uma série de atrizes muito fortes esse ano, em filmes que eram talvez mais autorais, considerados mais autorais. E eu acho que o maior impacto foi esse. E o Ryan Gosling ter sido indicado, ser o homem indicado pelo filme da Barbie, eu acho que é meio contraditório mesmo, mas ao mesmo tempo ele fez mais barulho, vamos dizer assim. Quando o filme estreou, as pessoas falavam mais da interpretação dele, então isso já até era meio esperado já. O filme Assassinos da Lua das Flores, que teve dez indicações ao Oscar, também conseguiu outros feitos importantes. Martin Scorsese se tornou diretor vivo com mais indicações na premiação. E Lily Gladstone, a primeira indígena americana a ser indicada na categoria de melhor atriz. Nesse quesito da Lily Gladstone, eu acho assim, merecidíssima a indicação dela, ela está incrível no filme, acho que ela rouba todas as cenas. E ela chamou muita atenção durante o ano todo, ela foi, tipo assim, quando você pensa nas atuações do filme, a primeira que as pessoas comentam é a dela. Apesar de você ter Leonardo DiCaprio no filme, Roberto De Niro no filme, a primeira é a dela. Chico Feireman também opinou sobre os favoritos da premiação. O Oppenheimer, além de ter sido mais indicado, ele foi o filme que mais gerou engajamento esse ano, ele e o Barbie, na verdade. Mas o Oppenheimer fez muita bilheteria também, é um filme que as pessoas já, desde que ele começou, o que o projeto foi anunciado, que as pessoas já pensam nele para o Oscar. A cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março, em Los Angeles. Muito bem, gente, são 11 horas e 35 minutos, está instalada a polêmica. Então é o seguinte, Fabrício Nantes, que vamos começar por você. Aliás, Léo Dias mandou mensagem, agora falando que está assistindo a gente, que está dando muita risada com a discussão que nós estamos promovendo. Um forte abraço para o Léo Dias, acompanhando a gente sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. É obrigatório a Barbie estar indicada, se o quem está? Olha, é contraditório, mas não é obrigatório. Não, eu quero saber de lei, de regra. Não, a regra, a regra, não a regra. A regra é clara. A regra não é tão clara assim quando a gente fala do Oscar. Eu acho que não, Paulo, eu acho que o filme fala precisão. Aliás, a música que mais ficou famosa do filme, quem canta, é o próprio Ryan Gosling, que é I'm Just Can. A interpretação dele é muito boa, a Margot Robbie também foi muito bem no papel. Mas acho que outras atrizes também foram muito bem, as indicadas, os nomeados aí para o prêmio foram muito bem. Mas o Fabricio, você viu que ele veio a público dizendo o seguinte, não existiria quem se não tivesse Barbie, né? Pois é, é uma... Isso faz sentido. Pois é, isso faz sentido. Felipão, eu achei que faz sentido. Eu concordo completamente. E eu acho que essa que é a polêmica, né? Porque o filme trata exatamente disso, né? De como as mulheres são tratadas e aí a academia faz exatamente o que o filme mostra. que é objetificar mais a mulher do que... Agora, a Júlia Lúcia acha que isso aí é mimimi que você está falando, meu amigo. Não é, Ju? Certeza. Eu acho que, assim, qual é o intuito, né, desses prêmios? É você reconhecer a habilidade ali do ator em desempenhar aquele papel. É isso. Quando começam outras questões a serem colocadas, se é homem, se é mulher, se um depende do outro ou não, eu acho que acaba desvirtuando o mérito do prêmio. Então, vai um pouco relacionado àquilo que a gente estava falando um pouco mais cedo, né? Então, assim, eu particularmente não vou comentar porque, como eu disse, eu não assisti ao filme. Mas se ele tiver performado bem, ao ponto de merecer concorrer e ela não, qual o problema, gente? Não acho problema nenhum nisso. Aí vem a dúvida. Só um break, maninho, rapidinho, um break pra você que está no rádio. A gente já volta com essa discussão, são 11 horas e 37 minutos. O que foi? Aí vem a dúvida. Quem atuou melhor entre os dois? Porque também pode haver uma simetria dentro do filme. Claro. Ao mesmo tempo, ela pode ter atuado melhor que ele e, no entanto, não ter sido a melhor atriz dentre as outras opções. Porque ele está concorrendo não com ela pela indicação, ele está concorrendo com os atores de outros. O argumento dele é que ele e ela são a mesma coisa. Esse é o argumento dele. Quem atuou melhor? Quem atuou melhor? Tem uma questão. Ele não está concorrendo como melhor ator, ele concorre como coadjuvante. Não é o ator principal a Margot Robbie, essa sim seria a atriz principal. E tem outros casos de filmes em que você tem um indicado a melhor ator coadjuvante e o protagonista do filme não é indicado.